Olá, eu sou Moza Emocionante, tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. Espera aí, a Tamiris nunca pediu featuring a qualquer artista na praça? Não, a não ser o Tom Kevin e o Pedro David também. Eu te convido a Tamiris. Sim, sim, ainda, por quê? Porque eu estou a tentar crescer para estar ao nível das pessoas com quem eu quero cantar. Ok. E eu pedir o featuring e a pessoa não ter como rejeitar. Então, não constitui verdade que está a circular aí pelas redes. Não, o que aconteceu foi que eu postei uma caixinha de perguntas no meu Instagram e alguém perguntou quando é que vai sair um featuring com a Percella. Vocês sabem que eu e a Percella somos amiguíssimas demais, nós somos super amigas. Não, nós brincamos. Eu postei, tipo, eu respondi, eu pedi um featuring e ela negou. Pus emojis a rir, quem tem um screen sabe. E depois embaixo eu marquei ela, não sei o quê, e ela repostou e ela disse para de mentir, com emojis a rir também. E vocês podem achar estranho, mas eu e a Percella sempre que estamos juntas. Nunca, mas nunca falamos de assunto música. Ainda não é o momento e tal. Pronto, nunca falamos de assunto fazer música juntas, nem nada. Só falamos de nossas coisas, que nem tem sentido. Então, pronto, eu postei, não sei o quê. E depois alguém me mandou que já estava num blog e eu não entendi. Eu fiquei tipo, ok, a pessoa pode ter percebido mal. Então, vou esclarecer. Eu comentei, eu disse, foi tudo ironia, tudo brincadeira, não sei o quê. E depois eu vi que já estava num nível que, pronto, mas não aconteceu. Eu nunca pedi featuring a Percella e Nela, a mim. Ela não negou, não aconteceu nada disso. Nada disso, nada disso. Então, tudo não passou de uma pequena brincadeira. Sim. Aí, acabou para não... Ok, 840-30... Ok, 840-30...